Pessoal, notícia muito urgente. Jornalista Miriam Leitão perde a paciência com Lula e vai pra cima do petista. Então, a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna deste domingo 14 para o jornal O Globo, intitulado As Lutas de Lula, que lutas lutar, teceu críticas aos recentes movimentos de Lula. Para ela, o petista agiu bem no início de mandato ao evitar um golpe de Estado, mas agora precisa saber escolher suas lutas em vez de atirar para todos os lados. A jornalista destaca que a ideia de revogar a independência do Banco Central e a reestatização da Eletrobras são derrotas certas para o governo e pode gerar desgastes. Abre aspas, o presidente Lula assumiu o país em situação muito difícil, por isso não deve atirar para todos os lados ao mesmo tempo. Deveria ter foco nas questões mais importantes. Então, a jornalista reforçou que as possíveis derrotas de Lula não se devem a um congresso de ideologia mais liberal, e as pautas de Lula serem de esquerda. Ela lembra que muitos parlamentares votaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma série de medidas que são contrárias aos princípios liberais e de austeridade. Então, e para concluir, já a possível indicação de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal, Miriam Leitão fez fortes críticas. Então, pessoal, Miriam Leitão sobre Lula, abre aspas, deveria ter foco nas questões mais importantes.